Eu vim acabar com essa sua pedia de calada E na outra bolsa pra essa sua boca de mustapar Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois vamos ter Se reclamar cê vai casar também, vou comunhar de vez Seu coração é meu e meu é seu caminho Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois vamos ter Se reclamar cê vai casar também, vou comunhar de vez Seu coração é meu e meu é seu caminho Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois vamos ter Se reclamar cê vai casar também, vou comunhar de vez Seu coração é meu e meu é seu caminho Vai namorar comigo sim